Terminal Praça da Bíblia, segunda-feira, primeiro dia depois de um feriado prolongado e a situação aqui está como na semana passada. Pessoas aguardando por ônibus que nem sempre cumprem a previsão de chegada. Na minha linha que eu pego de manhã cedo, a gente só está liberado para pegar o ônibus depois das 7h30. No caso, só libera depois das 7h31. E assim, nesse horário é cumprido, no meu horário de manhã. Porém, tem muitos ônibus que não. Então, pra gente ficar ficando ruim, né? Lá onde eu moro, eles não pararam a frente lotada e atrás vazio. Não pararam o ônibus. Onde você mora? Eu moro lá no Residencial Português. Senão está complicado. Tá. Todas as plataformas que a gente olha, tem gente aguardando já há 30, 40, 50 minutos e a demora continua. Estou chegando atrasada no serviço e tem patrão que não entende, né? Então está terrível, tinha que mudar isso aí, né? Eles querem melhorar as coisas, só faz é piorar. Porque a gente só pega um aí depois das 7h30 agora, né? Se eu precisar passar para o outro lado, olha a situação aqui, olha só a dificuldade. Eu tenho que entrar no meio dessa aglomeração, eu estou repetindo o processo de qualquer pessoa que precisa do transporte coletivo. Olha só, gente que não acaba mais. O passageiro precisa fazer esse trajeto para poder passar pela faixa de pedestre. Esse homem estava dentro do terminal e tentava seguir sem máscara no eixo Anhanguera. Vai em pé mesmo, vai em pé mesmo. E aqui na praça a situação não é diferente. Olha só, segundo o decreto estadual, os ônibus só podem circular com 50% da capacidade. Aqui já extrapolou os 100%. Olha isso, a situação está completamente fora de controle. Olha isso, pessoas em pé. Não tem como esperar o próximo ônibus. Passear pior de qualquer. E o decreto que só pode 50% das pessoas... Passear pior de qualquer. Está pior? Muito pior. Demora demais. E aí só sai lotado o tempo todo, todos os dias. Você tem escolha de descer e esperar o próximo? Não, não tem. Porque demora muito. Então, que hora que a gente vai chegar no serviço? A gente já está aqui esperando há 40 minutos. Não mudou em nada. Está tudo do mesmo jeito para pior. Isso significa que está beneficiando só empresário. Nada está mudando. Mudou de horário pela manhã, não resolveu nada. Está vindo lotado. Agora está mais ainda. Está cada dia mais insuportável.